Um jovem de 22 anos foi baleado durante um jogo de sinuca em um bar do Parque Residencial Florencia, em Sumaré, na noite desta quinta-feira. A vítima foi atingida por dois disparos na altura do abdômen. Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Sumaré, o jovem jogava sinuca e bebia com um irmão e outro desconhecido. Durante a partida, ele chegou a zombar do homem por estar perdendo, o que deixou irritado. Neste momento, o homem foi até o seu carro, onde pegou uma arma de fogo e deu dois disparos contra o jovem. O autor dos disparos fugiu do local do crime em um Volkswagen Jetta da cor prata. Já a vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento do bairro Macarenco e está em observação. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sumaré. Natália Lima, Pabllo, Todo Dia News.